A Anvisa decidiu criar o Comitê Técnico de Emergência da Manquipox. O grupo vai reunir áreas técnicas da agência para acelerar análises de pesquisas clínicas, medicamentos, testes e vacinas. Os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registra 978 casos confirmados da varíola dos macacos. A Manquipox é uma doença causada por vírus com sintomas semelhantes aos da varíola, como febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e erupções na pele.